E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Pra quem não sabe, a gente tem um programa ao vivo na Twitch, que é a CPI do Board Game Onde a gente pega um monte de jogo de tabuleiro e faz uma análise correta ou não E julgamos se o jogo merece estar aonde ele está Só que dessa vez, eu e Davi Coelho se juntamos pra falar dos designers Quem merece ser considerado Deus ou quem nem te enviar talinha entre os designers mais falados Esse programa vai ter 5 partes porque é um pedaço de uma live gigante que rola Então fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra saber qual vai ser a próxima CPI do Board Game Que a gente faz ao vivo lá na Twitch TV Mas antes do vídeo, deixa eu te falar uma parada aqui rapidinho Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos de 10, de 20 ou de 30 reais Que já está ajudando a gente absurdamente E lembrando que assim que você escolher o seu plano, você já vai pro nosso grupo do WhatsApp E participa de sorteios mensais Então vem ajudar a nossa criação de conteúdo e de quebra Corre o risco aí de ganhar alguma coisa no sorteio E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online irada Onde você vai comprar o seu jogo A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turnos, que faz a bolsa irada Que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal E tá chegando o Coleção 9, hein? E se tá chegando o Coleção 9 e a Turnos é parcerona Do Aftermath Preciso falar mais nada E a Gorilla 3D Essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando um monte de componente bacana Pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo Em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Deixa aquele joinha da confiança E compartilha pra ajudar a divulgação Fica ligado nas redes sociais do Aftermath Pra participar ao vivo da próxima CPI Beijão, forte abraço Se for sair de casa, mete a máscara Até mais Só pra repetir Só pra deixar claro aqui Pra quem chegou agora São os 5 tiers Pica das Galáxias Só pode entrar 3 De Respeito Só podem ter 7 Formulinha Quantos quiser Um jogo só Quantos quiser Manta o hype pra pouco jogo Pelo menos 5 tem que entrar aí É óbvio que essas fotos aqui Vocês não devem conhecer A metade do que tem aqui Inclusive tem um jogo maneiro, né? Isso aí Dá nome às carinhas aí É um jogo maneiro já Valeu, valeu Suami escorregando Porra, o Suami já botou 20 reais, hein? Suami já deu donante de 20 reais aí Vambora, hein, galera Vambora, hein? Fala, deputado Eduardo Deputado companheiro Eduardo Da bancada vermelha Bancada vermelha É, o cara-cara dos designers Aquele jogo antigo Isso aí Cara-cara Aqueles quiz Quiz da Globo.com lá Aí fala assim Parece um maluco Aí tu Tá, 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 tá Aí sobra o Core Conex É, o Core Conex É dar medo Mas se encontra ele de noite E tal Então E qual é a função Também dessa brincadeira Além da gente se divertir aqui Falar verdades Como o Coelho falou A gente também Quer mostrar pra vocês Tem muita gente nova Que chegou aqui no canal Por causa da pandemia E que não conhece os designers Não sabe Ah, eu gosto desse jogo Mas não faço ideia Quem é o designer Quem é o cara A nossa ideia também aqui É de informação E de educação Pra tentar formar O caráter Desses pequenos Jogadores Que acabaram de chegar Beleza Vamos derrubar mitos Vamos criar mitos Aqui Sacou Mas Hoje em dia Eu tô criando mais É derrubar mito mesmo Tacar fogo em mito Mas enfim A nossa função aqui É essa É chegar A mostrar pra vocês Os designers Os produtos Que eles já lançaram Pra você atrelar O nome do designer Ao jogo Tá E a gente poder fazer Vocês crescerem A galera que tá começando No hobby agora A entrar mais nisso Porque Às vezes Eu vou ser bem sincero Quando tá numa roda Eu, Kaká Eduardo Felipe Coelho Fel e tal A gente fala muito O nome de designer Assim E às vezes parece que A gente tá com soberba Porque a gente chama Pelo nome o cara Ah, mas esse é o melhor Jogo do Nízia Ah, esse é o pior Jogo do Feld E tal E às vezes as pessoas Que não estão muito Acostumadas a isso Ao linguajar Ao conhecer Elas ficam meio perdidas ali Elas meio que não sabem Se vai, se vem Não sabem qual é Então a função Disso aqui também É educacional Formação de caráter Pra galera Beleza? Bem É óbvio que vocês Não precisam saber Todos os designers Mas o primeiro designer Da noite A gente abre A noite Deixa eu só botar aqui Na pastinha Que eu tenho o nome de geral O que acontece Essa página Ela carrega em ordem alfabética Então eu botei o nome de geral Bonitinho Eu sei qual é o nome de cada um aqui Nós vamos começar Tá Pelo Alan Moon Que é esse primeirinho Da foto aqui O sorridente Que tá de blazer ali Cheio de dente Beleza? Fácil Alan Moon Esse eu acho Esse é fácil Senhores senadores Eu como presidente Eu como presidente da mesa Como coordenador aqui Imputado a mim pelo estado De estar aqui Coordenando Eu não tenho a menor sombra De dúvidas Dentro Do meu conhecimento Lúdico De que o Alan Ele entra Facilmente Em um jogo só Estarei concordando Seguindo o relator Eu sigo Com o relator É aquela coisa Um jogo só Em várias versões diferentes Isso aí Para quem não sabe O Alan O Alan Moon Ele é O designer Do Ticket to Ride Ele é o designer Dos 37 Ticket to Ride Exatamente É o designer Dos 37,5 Ticket to Ride Então a gente começa leve Com um Alan Moon Que é facilmente Um jogo só A gente não tem Não tem Para onde Navegar Para onde correr É isso Tá tranquilo Bem O próximo O próximo Que a gente vai colocar aqui Para começar a brincar Vai ser o Andréa Tiavercio Que é o Harry Potter Esse terceiro aqui Com a gravatinha e tal É a cara do Harry Potter Vamos lá Para quem não conhece Andréa Tiavelha Como é que é o nome dele? Andréa Tiavelha Caraca é igual Harry Potter mesmo Não parece o Harry Potter ele? Parece É o Harry Potter Da Faria Lima Para quem não conhece O Andréa Tiavercio Ele é autor Para começar Já domina meu coração Ele é o autor Do Kingsburg Lançado no Brasil Pela Bucaneiros Que é um jogo Que eu gosto muito Ele é designer também Do Marvel United Que foi feito Com o Minion Lot Ele é designer Do Hyperbórea Um dos jogos Que eu acho Que deveria ter Muito mais Chananã com ele Muito mais burburinho Para o Hyperbórea Do que ele teve É um jogo Que ficou largado De lado Muitas pessoas Não falaram Do Hyperbórea Tem o Signore Também Que é um euro pesadão Maneiríssimo Muito bom Ele só peca Porque ele fez O Kingsport Festival Que é uma versão Do Kingsburg Mas no Cthulhu Ou seja Ele já pega Aquela formulazinha Dele que ele tinha Do Kingsburg E faz ali Mas não Rebaixa ele Ele fez um jogo Também no Bom Bom Muito no Brasil Que é o Ricardo Coração de Leão Ele participou Com o Fabio Tola Do Wake Races Do Corrida Maluca Sacou? Ele tem um bom portfólio Eu 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 Como presidente Eu coloco ele No respeito De respeito De respeito Sim Ele tem jogos Bem legais Assim Eu acho Ele tem jogos Bem interessantes Mas assim Não é Não são jogos Fodões Mas Acho que sim Cara Merece É Entra ali no de respeito Por Pra ter aquela atenção Nos jogos dele Pra quem não conhece Acho uma boa Olha Eu tô repartilhando a tela Pra vocês ficarem Vendo com mais facilidade No Discord Se vocês quiserem Se os senhores Permitam-me Discorlar Veementemente Dessa visão Muito hype Pouco jogo Desses aí Que vocês falaram Kingsburg É um jogo aí Que Obviamente É mais conhecido Um pouco interessante De resto Coloco tudo Numa sacola E levo Uma instituição De caridade Pra doar tudo Gente Então nós temos Um impasse Aqui Um impasse Aqui E nesse impasse A gente se vê Obrigado A chamar A sociedade civil Tá Só que Enquanto a gente Abre a enquete Pra sociedade civil Nove enquete A sociedade civil Tem um minuto Pra responder Tá Então vamos lá Andréia Andréia Tiavercio Vocês vão Peraí Deixa eu apenas Corrigir a pronúncia Do nosso amigo Harry Potter Italiano Que é Tiavercio Tiavercio Tá ali Tem que fazer a mãozinha Tem que fazer a mãozinha A pronúncia não sai Não sai Então lá Sociedade civil De respeito Muito hype Pra pouco jogo Pode iniciar Enquete Porque aqui Coelho A gente coloca A sociedade civil Na brincadeira Porque Toda sociedade civil Aí Todo civil Que tem aí Sempre quis Sempre quis Fazer sua lista Ou sempre julgou As listas Que nós Criadores de conteúdo Fazemos Então agora Eu trago eles Pra cá Se ficar ruim Isso aí A culpa É da sociedade civil Que votou também Que participou Que colaborou Com esse resultado Beleza Então enquanto A sociedade civil Vota no Tiavercio Já vamos levantar O próximo nome O próximo nome O próximo nome É o casal Inca E Marcos Brant Que eu Vou ser bem sincero Eles vão contar Com uma pessoa só Tá bom Eu pra ser sincero Sou maluco por eles Gosto muito dos jogos dele Rajas of the Ganges La Boca Village Village Tá no meu top 10 Eu gosto muito deles Então eu sou Suspeito E obviamente Eu já puxo eles Pro de respeito Eles tem o meu respeito Porque eles conseguem Navegar Entre euros Médios Abstratos Tá ali Faz o Exit Que é um jogo Super Family Game Super Eu não gosto muito Mas ele entrega Aquele jogo Exit Aqueles Aqueles consumíveis Um jogo que você vai jogar Uma vez só E depois não joga mais Entrega perfeitamente bem Então eu boto O casal No de respeito Enquanto os senhores Pensam os seus argumentos Vamos ver O resultado Do André Tiaverste Que é muito hype Pra pouco jogo Então já que Já que a sociedade civil Falou isso Então André Tiaverste É muito hype Pra pouco jogo Pelo amor de Deus Tá bom E ó Com 75% dos votos Foi uma lavada O fel O fel O fel sendo parcial Aqui o presente No podcast O fel ele representa A indústria O mercado Os faria-linhas Depois que O fel começou O melhor Marvel De todos os tempos Não pode Melhor Marvel De todos os tempos Da comida Aí trabalha Aí não dá Aí não dá Depois que o fel Começou a comemorar O 9 de julho Meu irmão Puta que parada O fel parou De andar de chinelo É parou De andar de chinelo Exatamente Exatamente Daqui a pouco Viram a corintiana Daqui a pouco Não tá botando Mais ketchup Na pizza Aí vai rolar O embargo Tem que começar A chamar joelho De italiano Aí a gente Tem que ficar Preocupado Bem Beleza Então tá lá André O senador Davi Coelho Do Partido Azul Conseguiu aí Colocar Aprovar O seu argumento Junto à sociedade civil Botou lá no hype E tal Bem E com relação Senhores senadores Com relação A Mar E Inca Brent No dia Respeito Qual é o argumento De vocês? Quer começar aí? Pode começar com ele Eu comecei na anterior Você pode Você Excelente Eu gosto muito Eu acho que Eu mais Tipo Os dois Como um casal Do que como Designers de jogo Colocaria Em um jogo só Qual seria o jogo só Nobre senador? O Village O Village Acho que O Village Eu acho um Excelente jogo Mas Os outros aí O Rajas of the Gun Não te pega Não O Rajas Acho que é É É filler Filler no sentido Não de Filler de jogo Mas assim Catálogo Entendeu? Vamos fazer um Jogo aí O Exit Obviamente É uma Explosão de sucesso Que eu colocaria Eles No No Não é nem Formulinha Porque Formulinha é mais Quando você Aplica outros jogos Mas assim Pra não colocar eles Num jogo só Por causa do Exit Porque o Exit Pra mim É uma atividade Não é um jogo Então O Village Caracteriza os dois Pra mim Como um jogo só Um jogo só Senador Eduardo Felipe Eu vou Eu vou seguir Aí com o Coelho Vou seguir o Coelho Olha aí Eu vou seguir O Coelho Cara Gente do céu Porque Realmente Cara Eu gosto do Ganges Acho um jogo Bem maneiro É Mas cara Se você pegar A obra Do casal Aí O que vem primeiro Você conhecendo A obra O que vem primeiro É Village E vai ser sempre Village Então acho que Sigo aí Com Segue como um jogo só Vamos jogar Cara Vamos abrir Pra sociedade civil Que a sociedade civil Vai cagar também Tá aberto aí Vamos pro próximo O próximo Que eu quero trazer Pra vocês aqui É um cara que Ele bomba no Brasil Por causa de um jogo Tá E E Que eu Como presidente Da 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 Nossa CPI Coloco ele Já direto Em um jogo só Que é o Jacob Fragelius Jacob Fragelius Quem é Jacob Fragelius Alguém sabe Me responder Alguém 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 Jacob Fragelius Ele é o designer Do aclamado Terraform Mars Aí Eu vou ter que Corrigir a pronúncia De novo Do Vossa senhorinha Que tá acabando Com o nome Dos designers Como é que é O senador Da CPI Você tá falando Que eu falo Feira Isso aí Eu falo Rap Isso aí Fragelius Não é Fragelius Não é Fragelius 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 Tá aí Eu vou ter que Corrigir Não é Fragelius Não Ou o que Não sei se eu vou Corrigir Mas eu vou só Dar um upgrade Ah pode ser Fragelius É o Jacob Fragelius Fragelius Caraca Fragelius É que o meu 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 Já come Fragelus Cara Eu acho Que não existe Outro lugar Pra ele Eu acho Que não existe É o disco novo Do Jacob Fragelius Jacob Fragelius É isso Não Eu acho Que esse daí Não tem Que discutir Né sociedade Ninguém Tem que discutir Tem que discutir Beleza Exatamente Exatamente Eu tive que vir Procurar outros jogos dele Alguém jogou Por acaso Space Station After the Virus Eu achei Eu achei Eu achei Que você só ia Encontrar expansões Do Terraform Mars Eu achei É você Encontra várias Expansões Do Terraform Mars E é isso Cara Tem mais nada One hit only E obrigado E muito obrigado Ó One hit only Não significa Que é ruim De forma alguma De forma alguma O cara fez Europe Europe tem o clássico The Final Count Também É isso aí Acabou Acabou É um one hit Acabou E o Frexilio Se não me engano Cara Ele é a editora Também Ele não Errou o jogo Dei na mão De ninguém Não tá Eu vou fazer Essa parada Que acontecer E produzir a parada Eu acho Ele tancou sozinho Eu acho que é Isso aí A editora é dele mesmo Se não me engano Vou até conferir Aqui Bagunçou então Bem Vamos ao resultado Da Ike Do Marcos Brand Que empatou 50% E aí E aí Sociedade Civil Eles voltam Aqui pra baixo E lá na frente A gente vai decidir Onde que eles vão entrar O casal causando O casal causando Eles vão ficar quietos aí Depois a gente volta A analisar ele Vamos ver se Cheguem mais membros Da Sociedade Civil Pra poder ver qual é Beleza Jake Mefragiário Está resolvido Vamos agora A um cara aqui Que é interessante A ludografia dele Será isso? Que é isso aí Será? Que é um cara Que eu curto Eu curto Tem um jogo dele aí Que é Bem-vindo Por mim E ele tem Uma bagagem De jogos De bem maneira Que é o Phil Walker Harding É esse de bigodinho Com o óculos Que está com A caixinha do Inhotep Aqui Ele é designer Do Sushigo Baren Park Gizmos Inhotep O cacau É dele O arqueólogo Que é Beleza E parou por aí Ele tem muito jogo Tem muito jogo Mas esses jogos São os jogos Mais conhecidos Dez Beleza Eu Fabrício Eu Fabrício Gosto muito Do Inhotep E do Baren Park Vocês tem alguma Opinião sobre esse cara Onde que ele poderia entrar Em qual slot Ele poderia entrar Olha Eu acho Que Em caráter Como todas As outras CPIs Caráter temporário Eu acho que pode Deixar ele ali Em de respeito Pelos jogos Os jogos dele São jogos bem legais Ou seja Ele não é um cara De um jogo só Ele não tem formulinha Mas também Não é pica das galáxias Eu me vejo Eu estou me vendo obrigado A criar uma nova categoria Entre o de respeito E o formulinha Que é o ok É o ok Ok O que que você Não é nada demais Ele só é ok Hein Os jogos Eu sinto que Que tem esse buraco mesmo Porque por exemplo Talvez era onde O Harry Potter Poderia até entrar Verdade Então vamos criar aqui Vamos adicionar É de A rua Booth Ai que maravilha Maravilha Isso aqui é bom Mas isso aqui é o Brasil Caralho É Vamos botar aqui Essa CPI é um cerco Essa CPI é um fórmula Eu daria o nome de Honesto 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 Eu acho ele honesto Beleza E já querem passar O Tia Verde Para lá também O Harry Potter Eu colocaria no honesto Também No honesto No honesto No honesto Isso aí Deixa eu só Colocar E eu desconfio Inclusive Que a gente vai Lotar Essa categoria Então a gente Tem que definir Aqui O que a gente Vai poder Botar ou não Deixa eu só acertar As cores aqui Senão o bagulho Vai ficar meio Meio zoado Fórmula Eu acho que o honesto Tem que ser a situação Que você não consegue Colocar No honesto A gente só vai poder Pôr 10 Pode ser 10 tá bom Somente 10 Somente 10 Beleza Então no honesto Só pode entrar 10 Beleza Show de bola Senão vai botar tudo ali Para a gente não ficar mal Com ninguém E não tomar um suco Quando for a essa Beleza Vamos lá Agora Nós vamos falar De uma coisa Muito importante De um cara O Fel Deu uma sugestão boa Maluco bom Maluco bom O nome muito bom Gostei dessa Uma honesta já ficou Né Maluco bom A gente vai falar De um cara agora Tá Esse cara Eu Na minha opinião Ele tinha tudo Tinha tudo para Irmão Vou dominar o mundo Só que eu acho Que ele derrapou Forte na pista É O que ele inventou Não foi Não foi Muito Pelo menos aqui no Brasil Foi muito abraçado Que é o nosso Queridíssimo Criador do Legacy Rob Davio Que é o Faria Lime Daqui ó De camisa preta Com fundo cinza Aqui um testão Faria Lime Isso aqui Rob Davio Para mim Ele descobriu A formulazinha do Legacy E que se criou em cima E se criou em cima disso Eu Como presidente Dessa CPI Já coloco ele Na formulinha Na formulinha Tá Os jogos que ele tem Pandemic Legacy Todos eles Cthulhu Death May Die Tem o Downforce Ele tem um aqui Que está mais bem colocado Que o Downforce Que é o atual Unmeted Battle of Legends Volume 1 Não faço ideia Do que seja isso aí Sacou? Risk Legacy Betrayal Legacy Ele também fez O Betrayal At The House On The Hill Em 2004 Lá atrás Que é um bom jogo Se a gente for Desconsiderar Tudo que ele criou De Legacy Ele poderia ser Um jogo só Mas pra mim Ele fez a formulazinha Do Legacy E se coloca ali Nessa posição Nobre deputado Davi Coelho Coelho Ele também não fez A bosta Do Cifol Sim senhor Então tem esse erro Tem esse erro O Cifol É tão sinistro Que ele não está Na primeira página Do Batman Que maravilha Então Eu fico um pouco Dividido Em classificar ele Como formulinha Porque embora O Legacy Seja Um Um formato Cara Não dá pra você Repetir Um Legacy Pro outro Porque O Legacy É uma história Um roteiro Só dizer que Legacy É uma fórmula Estaria dizendo Qualquer mecânica É uma fórmula Sim 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 Então Acho complicado Botar ele ali No formulinha Só pelo Fato dele fazer Só jogo Legacy É O senhor sugere Então muito hype Pouco jogo Não Eu acho que Eu colocaria ele Eu não vou colocar ele No honesto Eu sinceramente Eu daria O de respeito Pra ele Pela ousadia Pela ousadia E Porque assim Uma coisa É tu querer inovar Numa mecânica E falar assim Ah Tentar criar uma parada Ou mudar Um pouco Uma parada Assim O Legacy É uma parada Que Pra tu se arriscar No Legacy Você tem que saber Muito bem O que você está fazendo E O projeto do cara Deu Não foi pouco certo Deu muito certo Ele Obviamente Pode ter tentado Fazer isso em outros jogos Não todos eles Ficaram tão famosos Mas tem alguns jogos Famosos Dessa lista Eu acho que depois O Pandemic Depois você joga um Não precisa nem jogar os outros Aí sim Eu colocaria ele No formulinha 15 meses Nessa bagaça Mas eu daria um De respeito Pra esse cara Pela ousadia Pela ousadia Ele não é um cara Disruptivo Que ó O mercado Mas eu acho Que ele poderia Entrar no poder E por desrespeito Mas qual é o seu voto Senador Eduardo Filipe Eu boto ele No de respeito Ele marcou A criação dele É um marco Para as mecânicas Da criação do Legacy Do abraço ao Legacy Por que que acontece A gente lembra dele Do Pandemic Para cá Mas ele já tinha feito O Risk Legacy Sim O Risk Legacy Já estava lá A primeira vez Que eu ouvi falar Em um jogo Legacy Foi o Risk Legacy Foi o primeiro Foi o primeiro Que foi o que ele criou Então ele vem De respeito Tranquilo Acho que merece Merece Entrar no de respeito Ali O próximo Que a gente vai conversar Aqui É o lendário Que muitos amigos Nós são malucos Por ele Que é o Martin Wallace Esse cidadão Que está com a plaquinha Aqui Do lado do Manterna Verde Martin Wallace Para a galera mais nova Não deve conhecer Martin Wallace Meu amigo Martin Wallace Martin Wallace O Eduardo Filipe É maluco por ele Então Entrevistei ele Entrevistei ele Eu e o Manique Isso aí Cheguei a gaguejar Chegou a se emocionar Cheguei a se emocionar Martin Wallace Ele é o designer Do Bryce Bergman Bryce Lachlan Shire Age of Steam Hales of the World Steam London Irmão London Irmão O cara Tá Eu acho que ele só Não entra no pica Das galáxias Porque Para mim Ele não tem Ele não tem Algo tipo assim Eu sou o criador Dessa parada Pois é Sacou? Mas o cara é brabo O cara é brabo Eu já boto ele No de respeito No de respeito Senador Eduardo Filipe Cara É no respeito mesmo Pelo seguinte O papo que eu e o Manique A gente teve com ele Foi muito bacana Porque assim Para começar O cara começou Ele trabalhou na Games Workshop Na loja Como vendedor Na Games Workshop Lá em Londres Então o cara já conheceu O board game ali E tal O cara é historiador também Você vê vários jogos dele Tem essa temática E ele me surpreendeu Em uma coisa Que Quando ele estava contando Sobre o processo criativo O processo de criação dele Ele Ele pensa no tema primeiro Depois ele monta A mecânica em cima Exatamente O cara que cria euros Mas ele pensa no tema primeiro Não é uma parada Eu pelo menos Na minha opinião Não é uma parada Muito Que segue o padrão Ele falou Criei o braço Pensei em fazer um jogo Assim Sobre a revolução industrial Tal, tal, tal Pensei Eu quero fazer um jogo Com esse tema Agora que mecânicas Eu vou botar aqui Para o jogo funcionar O processo criativo do cara É absurdo Ele vai para o lado mais difícil Ele vai para o lado mais difícil Então eu acho que Merece ficar ali De respeito Porque geralmente A maioria dos designers Vou criar aqui Faço o tema Depois eu meto Uma parada ali em cima Eu só queria lembrar Os senhores senadores Que a gente pode colocar ele No pica das galáxias E depois Durante a live Deliberar de uma maneira Que outra pessoa Entre no lugar dele E que ele saia E que a sociedade civil Vote nisso também Pode ser Eu acho que Dos que a gente falou Até agora Ele é o pica Ele é o pica Ele é o pica O que a gente falou até agora Senador Davi Coelho Eu acho que Martin Wallace Só não é Pica das galáxias Talvez por Dois centímetros de pau Então Colocaria ele ali De respeito sim Acho que o cara tem Excelentes obras Falhou em algumas Errou em algumas Sim Ficou sumido Por um tempo Sim E depois voltou A fazer coisas boas Acho que sim Então Coisas Talvez duvidosas Mas Colocaria ele No de respeito Eu achei bacana O Manique Perguntou pra ele Mas vem cá E o jogo do Juiz Dread O Helter Skelter Você criou o jogo Do Juiz Dread Helter Skelter Ele sai um pouco Dos teus padrões de jogos Aí ele falou assim Não Aquilo ali foi Contrato Foi um contrato Contrato Me pagaram Pra fazer ali Eles Ó Vamos aqui A frase Que a sociedade civil Tá colocando Se o cara Se o cara Cria euros E começa pelo tema Tem que fazer Ameritrash Não Aí Então Um milhão Dois centímetros Isso aí Vamos fazer o seguinte É isso que faz ele Tá ali De respeito Ou O pica das galáxias A gente vai abrir aqui Pra sociedade botar Beleza A sociedade vai votar Respeito Um minutinho Votem O cara O cara escreve aqui Voto nele pra pica Eu botei pica aqui Na opção O tweet não deixou não Eu vou botar galáxias Ó Galáxias É pica das galáxias E respeito aí galera Eu quero ver Se vocês acharem Que tem alguma designer Mulher aí Que é pica das galáxias Eu vou ter que mudar O nome pra chota das galáxias Também A gente bota Pica barra chota Isso aí Pode ser Vulva Vulva Pra não ficar tão Vulva das galáxias Vulva das galáxias Vamos botar agora aqui Vulva Pica Barra Barra vulva Isso aí Que maravilhoso Porque pra aparecer amanhã Textão Pra mim também tem que ser vulva Tem que ser chota mano Vulva é nome técnico Pica é nome técnico Não é Não é Então tem que ser chota Das galáxias Tá Pica barra chota Rocha das galáxias Tá aí pronto Gostei mais Racha das galáxias Racha das galáxias Fenda espacial Fenda espacial Fenda das galáxias Bem Vamos lá O público tá votando E já que você puxou Já que você puxou Próxima da lista Uma Uma das designers Que eu tenho um carinho absurdo Tive o prazer De ouvir uma conversa dela Com o Manique também Super simpática Super gente boa Que é Elisabeth Argrave Puta que pai O Fabrício Tá me fudendo Elisabeth Argrave Eu vou ter que ficar De professor Pasquale Aqui Elisabeth Argrave Não é Melhorou Argarve Não Melhorou A segunda pronúncia Agora foi melhor Ah tá Cara Tá Porra Caraca Tu tá mó Zé Zé pronunciazinha O coelho tá igual Aquele cara Tá igual o pai Daquele garoto lá Que é TikTok O garoto fica falando Coisa errada de propósito Pra zoar o pai Ó Deixaram o Martin Wallace No respeito Então o Martin Wallace Fica no respeito Sociedade Civil Voltou pro respeito Beleza Sociedade Civil é jovem Pô Sociedade Civil Fortalecendo a nossa criação Aí Mas eu acho Eu concordo Beleza Então Elisabeth Argarve Pra mim Ela entra No respeito Por quê? Porque o Indiespan É um ótimo Family Game Com visual irado Com uma ideia O tema dele É sensacional É muito fora Do que a gente Tava acostumado a ver Ela é uma especialista No assunto O jogo Tem informações Educacionais também Te ajuda Te ajuda A aprender Sobre pássaros Sobre observação De pássaros E tal O Mariposas Eu não joguei Mas o senador Eduardo Felipe Jogou e gostou Também Sacou? Pra mim Ela tem Ela tem Todo o meu respeito Não só pelos jogos Mas pelo que ela Representa Pro cenário E pro mercado De jogos tabuleiro Então pra mim Ela entra no desrespeito Desrespeito? De respeito De respeito Sacanagem Eu Eu mantenho ela aí Cara Eu só conheço Esses dois jogos Dela Acho que só tem Esses também Não sei Ela tem pouco tempo No mercado Ela não é uma pessoa Que tá há 10 anos No mercado E tem um jogo só E assim Cara O cuidado Que ela tem Sabe O cuidado Que ela tem Com os jogos Ela não Larga aí Um jogo aí Pra você Tanto o Inkspon Quanto o Mariposas Mariposas Eu vou te falar Toda a movimentação Das Mariposas Sensacional Eu tenho uma resistência A jogar esse jogo Porque eu tenho Eu tenho realmente Uma fobia com esse bicho Absurda Meio Absurda Meio irracional mesmo Então dava um negócio Assim Mas eu joguei com o Eric E cara Eu gostei demais Do jogo Eu gostei demais Do jogo Um jogo simples Mas Fixo O Inkspon É um jogo Que teve Oito prints No intervalo De dois anos Qual é o jogo Que vocês conhecem Que tem oito prints No intervalo De dois anos Pois é O cuidado Que ela tem Com o jogo Não na produção Do jogo Mas com o tema Do jogo Cara Merece Ficar ali De respeito E acho que Dificilmente Vai acabar Caindo Ela vai ficar Dificilmente Ela cai Ela é um marco Ela fica ali Senador Davi Coelho Não poderia Desconcordar Com mais força Dos senhores Da vossa excelência Acho que tem que comer Muito arroz Com feijão Ainda Para chegar De respeito E digo por que Os senhores colocaram Alan Moon E o Frexilius No um jogo só O Alan Moon Tem uma importância Para o board game Infinitamente maior Do que Nossa amiga Com todo o respeito Que eu tenho Por ela E a admiração Pelo trabalho Que ela fez E toda a importância Que ela traz Para o mercado De board game Sendo uma mulher Inclusive Falta muito Arroz com feijão Para chegar No nível De respeito Acho que ela É uma excelente Promessa Para o universo Do board game Mas um jogo só Ainda está trilhando Está de bom tamanho Para ela Então vamos Abrir uma enquete Aqui Agora Uma enquete Eu fui bem Eu acho que eu fui Bem passional Com o meu voto E mantém o meu voto Mas eu vejo Eu vejo coerência No que o Coelho falou Respeito Eu vejo coerência No que o Coelho Um jogo só Vote chat Vote Vote Enquete no chat Para vocês votarem Em qual ela vai ficar Bem O próximo É responsável Por consumir Grande parte Das minhas economias É um cara Que faz parte Da minha vida Há muitos anos Então Eu coloco Eu coloco Esse cidadão Entre a gente Agora aqui Que é o Richard Garfield Está aqui Todo Backstreet boy Aqui Achei que a gente Estava falando Só de seres humanos Aí Vocês estão de sacanagem Achei que era Só sobre humanos Que a gente estava falando O Richard Garfield Para mim Ele entra No pica das galáxias Por quê? Porque o cara criou Um produto Que se mantém Há mais de 30 anos Vai fazer 30 anos Agora Um produto Que ele tipo assim Já ganhou tanto dinheiro Que ele já está Só quer saber Do dinheiro bater na conta Ele nem Faz mais nada Richard Garfield É o criador Do Magic the Gatron Eu tenho vários amigos Hoje Por causa do Magic the Gatron Vários amigos Jogam Magic Jogam Jogos comigo São da época do Magic E pra mim Ele Quebra Um paradigma No mercado Quando ele cria Um jogo De cartas colecionáveis A gente Existia As cartas colecionáveis Mas não existia Um jogo disso Aí ele foi lá E falou Meu irmão Eu vou O cara vagabundo Vai colecionar Ainda vai jogar isso aqui Existe um cenário Competitivo disso O Magic É um dos eventos Intelectuais Que mais paga prêmio No mundo Eu conheço pessoas Que há 20 anos atrás Estavam jogando Magic Comigo 20 não Há mais de 20 Há 25 anos atrás Estavam jogando Magic Comigo Hoje vivem de Magic Estão milionárias Por ganhando prêmio E premiação de Magic Ao redor do mundo Sacou Pra mim ele é um marco No mercado E nos jogos Em geral Senador Eduardo Felipe Ah É complicado né Cara Porque Magic realmente Cara Olha Eu acho que tem Muito designer ainda Que vai vir aí Nessa nossa Nessa nossa CPI Que vai entrar aí Com o Pica das Galáxias E aí a gente vai abrir Pra sociedade Votar quem é que sai Isso não tem problema nenhum Eu acho que Por hora Deixaria ele também No Pica das Galáxias Porque Porra Magic é Magic Né cara E vice-versa E vice-versa Magic é Magic E vice-versa Magic é uma parada Que mexe Magic é Magic E vice é o Flamengo Eu falei assim Vice é o Flamengo Não Misteriosamente Agora Vice passou a ser Um negócio bom É né De nada né Você vice Jogou de igual pra igual É um famoso campeonato Jogou de igual pra igual Antigamente Eu lembro até hoje Do maestro Felipe Numa entrevista Falando assim Não Só é vice Quem chega na final Não sei o que Aí a mulambada Ah vice Vai tomar no cu Você vice é uma merda Você vice é uma merda Não sei o que Tem vergonha Agora ficou bom Agora é bom Você vice é tão maneiro Mas tão maneiro Que hoje em dia Se alguém me chama de vice Eu falo Saudade Saudade Que saudade Da época que era vice Saudade que era vice Agora 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 Ficou bom É igual quando De vez em quando O campeonato carioca É bom Não vale nada Mas pra fechar Tem ano que vale Libertadores O Davi Coelho Pica das galáxias Aonde? Acho que se tivesse Uma categoria Acima dessa Eu colocaria Sexta terrestre Não tem nem como Classificar Aí não é ser humano Não é ser humano Esse cara Se eu puder Ir além Eu diria que Esse senhor mudou Não só a minha vida Mas a vida De diversas pessoas De diversas pessoas Tem pessoas Que vivem Do que ele criou Ele transcende O nível Designer de jogo Ele é designer De vidas Isso aí Não tem o que dizer Sobre esse senhor Responsável pela Economia de água Em muitos lares Economia total Tem gente que vive Do que ele criou E é isso aí Se acabar o que ele criou Essas pessoas Não tem o que trabalhar É foda Bem A Elizabeth Argrave Pela Sociedade Civil Um jogo só Então ela sai do de respeito E vem pra um jogo só Isso a Sociedade Civil Votou aí E tá Lembrando que Até quem faz um jogo só Também tem respeito Isso é uma coisa Deixar claro Porque todos os três Que estão aqui Em um jogo só É só jogo foda Porra Terraform Mars Wind Spam E o Tick to Ride Que é o melhor jogo De entrada Family Game Que existe Então isso aqui Não tá diminuindo não Eu acho o Formulinha Na verdade eu podia Botar até isso aqui Pra cima né O Formulinha É mais É mais Fraco Do que um jogo só É Bem Definido Nosso querido Richard Garfield Vamos agora Falar de Outro cara Que Que O Eduardo Felipe Conhece muito bem Tá Que é um dos jogos Preferidos deles Que é o Ananda Gupta Quem sabe o que é Ananda Gupta O Anão da Gruta O Anão da Gruta Anão Ela também não tá falando Mais nada não Anão da Gruta Cara É É Agora eu quero ver Eduardo Felipe Que vai Falar pra gente Onde que ele entra Porque pra mim Pra mim É um jogo só Ou até Formulinha Ou até Formulinha Porque o jogo Os dois jogos Que ele fez É um Igual o outro Só mudou o tema Pra quem não sabe O Ananda Gupta Que é esse cidadão Aqui O segundozinho Aqui Do lado do Pifter Ele é o designer Do Twilight Struggle Twilight Struggle Que é um dos jogos Que já foi top 1 Do Board Game Geek Durante anos Sacou? Pois é E o que ele fez? Ele só fez o Twilight Struggle E o Imperial Struggle É Agora ele fez o Imperial Struggle Né cara Isso aí Que era a mesma pegada Só que com matemática É Matemática É Um pouquinho diferente A regra e tal Mas A ideia é a mesma Né cara Eu acho assim É Eu acho que ele entra Num jogo só Tá Ele entra num jogo só É Pelo seguinte cara Esse um jogo só dele Meio que Deu uma inspirada Em outros jogos Assim Do mesmo estilo Do Twilight Struggle Né A gente tem outros jogos Como por exemplo Labyrinth Aquele jogo Sabe qual é o Labyrinth? War of Terror War of Terror War of Terror Isso Ele Que era a mesma pegada Que era a mesma pegada Só que no Afeganistão Exatamente É No Afeganistão E ele Ele usa assim Ele é card driven Da mesma forma Que o Twilight Struggle Mas não é dele Né Não é dele Mas Usou a mesma fórmula Estou falando fórmula Vai acabar achando Que eu Não Tudo bem Não tem problema nenhum Que vale a sua volta final O Senador Usa a mesma mecânica Digamos assim O 13 Days Que é o Jogo da crise Dos mísseis de Cuba E tal Também usa a mesma Fórmula E tal E não é dele Mas é o mesmo estilo De jogo Eu coloco ele ali Em Um jogo só Pela importância Do Do Twilight Struggle Mes E E é isso cara O Senador da G. Coelho Eu gosto pra caralho também O Senador da G. Coelho Não, não tem outro lugar pra ele Né É É essa né É assim E aí Assim como os outros três Que estão aí É um jogo só Mas assim Absurdo Né Pois é Até o aplicativo Twilight Struggle É do caralho O som É uma ambiência Da parada Como você vive ali Estariam juntos aí Do Do Querido amigo Yata Né Com o Magalhães Bastos Né Isso aí Isso aí E o som também Da música Do Enes Magalhães Né É uma coisa O próximo da lista O próximo da lista É Jaime Stegmaier E aí Jaime Stegmaier Cara É um de um jogo só? Não é Não é Não é Não é Jaime Stegmaier Pra quem não conhece Jaime Stegmaier Que tá no chat Ele é autor Ele é autor Ele é autor Ele é autor Do Scythe Viticulture Tapestry Shutterstone Euforia Red Rising Ronin Helms Um monte de coisa Tem um monte de jogo Por aí Que ele fez E tal Cara Ele entra pra mim No tenho meu respeito Sacou? Mas Tipo assim Eu sou muito fã Do Viticulture Que ele fez E do Euforia também São os dois jogos dele Que eu tenho respeito Absurdo Mas o Scythe Ele foi dar atenção Depois com o tabuleiro modular O Tapestry Esqueceu completamente Do jogo Ele tem que lançar A FAQ Errata toda hora Porque sempre pegam Algum desbalanceamento No jogo Pois é Tem sempre alguma coisa Errada ali Beleza Tá Então Tipo assim Dos jogos que ele tem O Viticulture E Euforia São os que eu mais gosto O Red Rising Eu joguei Não curti também Achei bem mé Sacou? Eu acho que a importância dele Como editor É maior do que como designer Atualmente Ele tá editando Algumas coisas bacanas Por aí Tá Então Eu vou fazer o seguinte Ele vai entrar pra mim No honesto Não mudei de ideia Não vai entrar no respeito não Pra mim ele entra no honesto Davi Coelhão Onde que entra James Tagmeyer? Você que conversou com ele É Esse cara Ele Esse cara tem um Tem um lugarzinho Separado No meu coração Pelo que ele Representa Como Empresário E Como Como profissional Do ramo Assim Como designer Não acho que ele seja Um fenômeno Acho que ele Acho que ele Testa pouco Os jogos dele Ele Ele lança os jogos Faltando playtest Com erros Assim Grosseiros Que claramente Faltou Playtest Faltou Sentar com a galera Pra jogar Pra ver qual é Isso Assim Coisa que Você joga uma vez E você já pega Assim Fala Cara Por que que tu não jogou O teu jogo 100 vezes 200 vezes Sabe Ou botou outras pessoas Pra jogar Ele acabou Não vendo Isso Então acho que ele Erra aí Mas é um cara Que entende Muito Do negócio Muito 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 Também é um cara Que criou sua própria Editora Fugiu De querer Ficar A mercê De contratos Entende Muito De construção De comunidade De criação De hype E eu acho Que isso As vezes Funciona como Uma armadilha Pra ele Porque ele Cria tanto hype Em cima dos jogos Dele Que a expectativa Vai lá Pra casa do caralho E as vezes Se o jogo Não corresponde Se o jogo É nota 7 Nota 8 As pessoas Achavam que era 10 Frustra Mas ele tem Bons jogos O Cypher Para mim É um excelente Jogo O Vitch Belcher Para mim Com o Tuscany É um excelente Jogo O próprio Between Two Cities Cara É um excelente 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 Jogo Para muitas Pessoas Ele tem Bons jogos Ele tem Jogos Que ficaram Cagados Como o Shatterstone Que era O hype Do Shatterstone Acho que foi o maior Que eu já vi No Planeta Terra Não entregou O Tapest Não entregou É só uma produção De biscuit O Tapest É uma produção De biscuit É Então assim Ele tem O meu respeito Mas eu acho Que eu sou obrigado A colocar ele No honesto Porque ele erra Em algumas coisas Que quando se fala De jogo Ele é honesto Quando se fala De um cara Que entende De negócios Ele é um cara Que tem meu respeito E como a gente Está falando aqui De jogo De design De jogo Então ele fica Honesto Sem precisar De manifestação Da sociedade civil Porque a gente Já deliberou aqui Não gostou Não vota na gente Nas próximas eleições